E a partir da próxima semana, pessoas que apresentarem sintomas da Covid-19 vão poder fazer uma autonotificação por meio de um aplicativo criado pela Prefeitura. A medida foi anunciada pelo Secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorães. Depois de relatar os sintomas através do aplicativo, a Prefeitura vai selecionar os casos que vão ser testados ou não. A Central 1746 também será utilizada para a autonotificação dos pacientes. A expectativa da Secretaria é que cerca de mil pessoas sejam testadas por dia no município do Rio até o fim do mês de janeiro. Os exames devem ser feitos em unidades de saúde do município e por quem tiver os sintomas. Então a gente quer muito que a população informe se tem algum sintoma de Covid. Quais são os sintomas, quando eles começaram, aonde ela pegou a doença, para que a gente tenha um panorama de onde as pessoas estão ficando doentes no tempo real. Hoje o prefeito Eduardo Paes abriu 50 novos leitos de enfermaria no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte. É um passo da Prefeitura para retomar os 2.200 leitos inativos na rede municipal. A expectativa é até o fim de janeiro zerar a fila de espera de leitos de UTI, que tem cerca de 200 pessoas. Nesse momento, nos próximos dias, está praticamente zerando essa fila. Quando a gente zerar a fila, óbvio que tem sempre alguém para ser transferido, alguém para entrar no hospital, porque essa fila é muito dinâmica. Mas a gente considera zerar a fila, ninguém espera mais do que 24 horas para ter um leito de forma adequada. No início da semana, o Hospital de Campanha do Rio Centro foi desativado. Ao mesmo tempo, outros 193 leitos para pacientes com Covid-19 serão abertos em outras unidades. Os de hoje já fazem parte dessa conta.